E aí galera de Brasília, vou passar para vocês aqui um suplei de frente, vou mostrar alguns detalhes também que tem que ser realizado na hora que você for fazer a técnica, ela não pode sair de qualquer jeito, você tem que levar o adversário ao erro para conseguir fazer, beleza? Então pessoal, eu estou aqui na esgrima com o Dudu, lembrando que na luta greco a gente precisa dominar o centro, a gente não pode lutar afastado, escondendo da luta não, tem que dominar o centro, então eu vou estar aqui com o Dudu fazendo força para poder dominar o centro, ele vai fazer força também, porque a gente quer ganhar o centro, Esse é o objetivo da luta greco inicialmente, dominar aquele círculo, então eu vou dar uma puxada para mim e uma forçada para ele para lá, para ele cair no meu jogo, então eu vou estar aqui, eu vou fazer isso e empurrar ele de volta, Quando eu der essa puxadinha nele, ele vai criar a confiança de me empurrar para fora do centro, vai ser a hora que eu vou jogar, tá bom? Então, na hora que eu for jogar, der a puxadinha nele aqui, eu dou uma puxadinha e faço força, quando eu fizer força, filma lá embaixo do meu pé, meu pé vai fazer isso, tem que fazer isso, Eu tenho que entrar para debaixo da perna dele, então ó, estou aqui com ele, dou uma puxadinha, faço força, ele fez força contra, agora eu jogo, Subo para a cabeça, cabeça embaixo da txila, fiz o tuxo, se for galera do jiu-jitsu, fecho o triângulo de mão e finalizo aqui, beleza? E aí galera, queria convidar vocês para vir aqui no treino da Tio Brother, terça e quinta, às 19h, aproveitar esse espaço sagrado aqui que a gente tem em Brasília. Osso! E agradecendo o amigo Dudu aqui no Aluno das Antigas. Valeu galera! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.